Olá, alunos e alunas! Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é a professora Vânia para mais uma aula de música. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma atividade com uma música que vai ser bem legal. Essa atividade chama Copo Lier, porque nós vamos estar usando um copo. Você pode pegar qualquer copo aí da sua casa, de plástico. Você escolhe aí um copo e uma colher. Então, pegue uma colher e um copo. Essa música toda nós vamos fazer com o copo e com a colher. Nela nós vamos trabalhar um pouco o ritmo, né? A pulsação, um pouco mais forte, mais fraco. Então, vai ficar assim. No começo, nós vamos só bater uma vez. Vocês vão estar me acompanhando aí. Nós vamos bater só uma vez. Na hora que eu bater aqui, vocês batem aí. Vocês podem arrumar uma mesa ou até no chão mesmo. Qualquer lugar, vocês podem estar aí fazendo, tá? Então, se tem que ter algum lugar para colocar o copo, a gente vai bater. Depois, a gente vai fazer esse movimento com a colher. Mexer. Depois, bater de novo. Duas vezes. A colher, três vezes. Então, vai mexer. Bater três vezes. E duas vezes aqui, tá? Depois, o movimento vai ser esse. Para um lado, bate duas vezes. Bate no meio. Para o outro lado, duas vezes. No meio. Para o lado, uma vez. No meio. Para o outro lado, uma vez. No meio. Na hora que bater no meio, a última vez. Vai bater duas vezes também. Então, vai ser apenas esse movimento. Aí, vai voltar novamente. Sempre no início. Uma vez só. Uma vez só. Ok? Depois aqui. Três vezes. Doas vezes. Depois aqui. Um, dois. Três. Um, dois. Meio. Um. Meio. Um. Meio. Um. Meio. Deu para entender? Bom, vamos agora então fazer junto comigo, junto com a música. Que não é difícil, é só prestar bastante atenção e concentração para seguir o ritmo aqui da música. Vamos lá então? Vamos lá então? Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tem horas que a gente faz um pouco mais fraco as batidas, um pouco mais forte. Então, essa é a aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula.